Olá, vamos começando mais um Linha de Frente, o espaço dedicado ao Aratu para a gente discutir temas relevantes sobre a Bahia e o desenvolvimento regional, desenvolvimento estadual, que com certeza passam por um segmento que é representado por nosso convidado aqui hoje. Eu estou falando de Carlos Henrique Passos, engenheiro, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, FIEB, que muitos serviços prestados tem para nosso estado. Seja bem-vindo, Carlos, mais uma vez. É muito importante falar com você. Obrigado, Pablo. Também é um prazer imenso poder retornar a esse programa, poder discutir um pouco da Bahia e especialmente da indústria da Bahia. Da última vez que nos encontramos aqui mesmo, tem praticamente um ano, você ainda não tinha sido empossado presidente da FIEB, isso aconteceu em novembro, e de lá para cá eu vejo muitas ações, tanto da FIEB quanto do sistema como um todo. Eu queria que você elencasse quais os principais avanços que você já conseguiu nessa gestão. Na verdade, o que nós estamos procurando dentro da FIEB ou dentro do sistema FIEB é fazer uma entrega mais consistente dos serviços nossos ao nosso cliente, ao nosso também, ao nosso proprietário. A federação tem como sócios os sindicatos, que, por sua vez, representam empresas. Então, de uma forma indireta, o que nós temos buscado é fazer com que o sistema FIEB, integrado pela própria federação, mas, principalmente, pelo SESI, pelo SENAI, pelo SENAI CIMATEC e pelo IEL, possam produzir benefícios para que as indústrias da Bahia ganhem maior competitividade, maior produtividade e, assim, nós estaremos contribuindo para que essas empresas possam atuar melhor no seu mercado. Inclusive, o número de sindicatos associados chegou a aumentar, né? Nós tivemos, recentemente, uma nova associação, que é o Sindivíduos, o Sindicato das Indústrias Formuladoras, Processadoras de Vidro. Nós temos um segmento importante, porque é um segmento que atua em várias frentes. Ele tem um segmento de varejo, por exemplo, através das vidraçarias que são espalhadas nas cidades, mas também as indústrias fornecendo o vidro diretamente para a indústria da construção civil ou, através das empresas de esquadrias, fornecendo o sistema esquadria-vidro. Aí, agora, são 45 sindicatos associados à FIEB. A última vez que nos encontramos pessoalmente foi recente, foi na chegada de um navio de 366 metros de comprimento, o MSC Orion, aqui, pela primeira vez, aportando, atracando em um porto aqui do Brasil. Uma rota regular, inclusive, da China com a Bahia. Por que é que uma dimensão tão grande de uma embarcação dessa é tão importante para a gente aqui, Carlos? Eu acho que ali é um conjunto de benefícios. Primeiro, uma rota regular. Então, você passa a ter uma condição, seja como exportador ou como importador, de ter um maior planejamento de entrega ou de recebimento de mercadorias para uma região econômica muito forte na relação com o Brasil e com a Bahia, que é a Ásia. O segundo ponto é você ter um veículo, quer dizer, que é um navio de grande porte. Isso, claro, fica fácil de entender que um navio desse, ao transportar mais carga, mais peso, mais volume dentro de uma mesma viagem, ele oferece uma condição de ter um preço diferenciado, já que ele passa a absorver melhor diversos custos fixos ou outros custos que fazem diferença para o importador ou para o exportador. Então, isso é um desejo grande da Bahia. O Porto, o Porto Tecon, ele vinha já trabalhando esse assunto com muita força, buscando atrair para o Porto de Salvador a base de exportação do algodão. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão, produzindo cerca de 30% daquilo que é produzido no Brasil e, basicamente, isso é exportado pelo Porto de Santos, ou seja, com uso intenso de caminhões, numa distância muito maior do que há aqui com Salvador. E uma das razões era a ausência de um sistema portuário confiável, com linhas regulares, para o principal mercado comprador do algodão, que é o mercado asiático. Um assunto que a gente precisa debater com o segmento, o segmento industrial como um todo e um engenheiro, uma pessoa que entende de projeto, de planejamento, de execução, é a ponte Salvador Itaparica, considerada por muitos como a maior obra do século XXI no Estado. O status atual do projeto da ponte e o que ela precisa vencer para se tornar realidade são animadores na sua visão, Carlos? Eu acho que as coisas vão se definindo, embora em uma velocidade muito menor do que a que todos desejamos. Está em curso a campanha de sondagem, tanto a sondagem terra como a sondagem mar. Realmente é uma atividade preliminar de qualquer construção. A nossa expectativa é ver que saia dessa etapa que ainda poderia ser confundida com a etapa de projeto, de pré-obra, pré-etapa efetiva de obra. É uma obra desafiadora para a nossa engenharia. Eu já tive a oportunidade de conversar tanto com o governo da Bahia, como a própria ASPE responsável pela ponte, que a gente entende que nós temos uma oportunidade de deixar um legado à engenharia baiana através de uma construção de situações de engenharia que vão ser implementadas, que possam ser absorvidas pela engenharia da Bahia para aplicação em outros tipos de negócios. Ela traz também uma expectativa de uma outra dinâmica à nossa região metropolitana, principalmente à nossa capital. E ela traz, com isso, uma visão de que a solução da construção da ponte é algo que importa muito à Bahia. E, claro, a gente entende as dificuldades, sejam políticas, econômicas, que trazem um investimento desse, mas, certamente, a solução dela e a construção da ponte, ela deve impactar muito a nossa capital. Obrigado, você é sempre muito bem-vindo. E, quando ele chega aqui, ele traz bons pensamentos, novas ideias e muita execução. Obrigado a todos pela participação e até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho